A expectativa de chuva volumosa na grande São Paulo não se cumpriu. Mas mesmo com ventos a menos e chuva fraca, os bombeiros receberam 23 chamados de quedas de árvores na capital. 54 mil imóveis continuam sem luz. A previsão do tempo deixou todo mundo preocupado com um novo apagão. Ah, o que eu não tinha me prevenida, eu me prevenia agora, né? Com água, vela. Aí voam as telhas, falta de luz também, que às vezes cai poche, árvore. Então, isso deixa a gente preocupado. Com a chuva, voltou a subir o número de residências sem energia elétrica na grande São Paulo. Sexta-feira, restavam ainda 36 mil clientes sem luz. E durante o dia, a falta de eletricidade alcançou 111 mil casas. Depois, diminuiu para 70 mil. Em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, um muro caiu. O local precisou ser isolado e os vizinhos voltaram a ficar às escuras. E tá aqui, mora sozinho, complicado ficar nessas condições assim. Hoje, de novo. Pra remedar o fio aí, quantas semanas vão ficar agora? Sim, sem concentrar isso aí. Eu tô com esperança de voltar hoje, vai. Pela realidade, eu acho que não volta, não. Em nota, a Enel afirmou que mantém mobilizado um contingente de 2.400 funcionários para trabalhar no restabelecimento de energia. A Defesa Civil de São Paulo garante que, pra esse final de semana, o pior na capital já passou. A frente fria perdeu força ao entrar no estado de São Paulo. Parte dela se dissipou para o oceano e uma outra parte para a região oeste do estado. Nós tivemos momentos de chuva no sábado, principalmente na região oeste da grande São Paulo, mas não foi em volumes muito grandes e também as rajadas de vento ficaram mais moderadas. Na capital, em torno de 30 km por hora. No interior do estado, na faixa dos 40 km por hora. As áreas de instabilidade se deslocaram pelas regiões sudeste e centro-oeste do país. Em Brasília, um carro foi engolido por uma cratera aberta pela água da chuva. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.